Depois de quase um mês, as atividades dos servidores dos Correios estão paralisadas por tempo indeterminado. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos do Estado, a decisão foi tomada na noite de ontem. As principais reivindicações são o reajuste salarial, a manutenção dos benefícios como plano de saúde e vale alimentação e ainda contratação por concurso público. O setor de entregas deve ser o mais afetado. A paralisação ocorre no Rio Grande do Sul e em outros cinco estados. E apesar da informação do Sindicato, os Correios têm outro lado. Segundo a empresa, no Estado, 94,2% dos empregados dos Correios estão trabalhando normalmente. Apesar disso, algumas bases sindicais do país rejeitaram a proposta da empresa. Entre elas, a do Rio Grande do Sul. Por isso, segundo os Correios, já foi iniciado um plano de ação para que os serviços não deixem de ser prestados.